Ao vivo novamente com o Sidney Cardoso, o Sidney chega agora trazendo informações pra gente a respeito dos casos de chikungunya em Três Lagoas. Gente, nós estamos falando sempre a respeito da dengue, leishmaniose, chikungunya. Essa é uma doença que tem preocupado, né, Sidney? Porque houve um registro e um aumento de casos de chikungunya aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente pra você. Bom dia novamente, Ana. Bom dia a todos. Bom dia, Totó. Isso mesmo, os casos de chikungunya têm aumentado na região e principalmente em Três Lagoas. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, há 32 casos confirmados até a quinzena de julho, desculpa. Mas a Secretaria Estadual de Saúde divulgou um novo boletim epidemiológico que aponta aí que mostra mais de 14 novos casos prováveis da doença. Mas segundo a saúde, esses casos ainda vão ser confirmados, ainda podem ser confirmados, estão em fase de testes, né, de exames pra ver se foi positivo ou negativo mesmo e confirmar esses casos, Ana. Mas essa semana também deve, nos próximos dias, deve ser divulgado um novo boletim epidemiológico que deve apontar aí novos casos da doença na região, Ana. É um momento importante pra população ficar atenta principalmente aos sintomas, né, da doença, que são bem parecidos aí com a dengue, né, e covid-19. É como febre, né, dores e articulações, manchas no corpo, né, coceira na pele e entre outros sintomas, Ana. E aí a gente tem que seguir as recomendações da saúde, né, aquelas recomendações básicas, né, se tiver algum sintoma, procurar logo um posto de saúde pra fazer os primeiros exames aí, pra prevenir ao máximo a doença, Ana. Com certeza, Cisne, é o que nós estávamos falando agora em a pouco, né, a prefeitura está aí como tirão de limpeza, percorrendo vários bairros da cidade, é importante cada um fazer a sua parte, colaborar. Eu sempre falo que o poder público faz a sua parte, mas os moradores precisam fazer a sua, porque tanto a dengue, quanto a chikungunya e zika vírus são doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, né, mosquitinho que transmite essas três doenças e faz um regaço aí na saúde das pessoas, se as pessoas não estiverem com a saúde boa, né. Quantos casos a gente já falou aí de pessoas que tiveram que ser internadas, quando não, infelizmente, óbitos foram registrados por conta dessas doenças, então as pessoas precisam ficar atentas, gente. É continuar mantendo seus quintais limpos, a sua casa limpa, livre de locais que possam servir de esconderijo, de abrigo pra esses mosquitos. Agora nós estamos no período de inverno, os casos, por exemplo, de dengue reduzem um pouco, mas quando chega aí no período de chuva, logo vem um calorão, aí já viu, né, os casos começam a aumentar, então é importante que as pessoas façam a sua parte. Obrigada, viu, Sidney?